O portal Tudo Bem veio hoje até Vila Buim para um dia bem especial para os Romeiros. Vão partir hoje para Fátima em Romaria, a cavalo e de carroça. A viagem vai levar 6 dias e nós viemos ver como é a partida. Quanto tempo é que é Romeiro? Desde que isto começou, desde que começou, alinhei logo e agora houve esta iniciativa, fui dos primeiros a alinhar também. Parimos a Fátima. E esta ida à Fátima, o que é que os motivou a fazer esta Romaria? Um grupo de amigos, começámos a falar nisto, quando passado fomos lá a pé, bom, fomos lá a pé e este tempo começámos a pensar em ida com as carroças e os cavalos. Organizámos aí uma organização, fizemos aí uma organização cá à nossa maneira e até fomos, está a ser feito. Esta vai ser assim a primeira Romaria que vão fazer durante tantos dias? Esta a Fátima é a primeira. Esta a Fátima, epá, isto agora não me dá, tenho que desencatar isto. E diga-me lá, quais são as expectativas para este dia? Epá, olha, a gente o que quer é que corra do melhor, é o que a gente está a pensar, desde que era que 5. Estão com medo aí do mau tempo, da chuva? Não, isto já a gente está preparado para isto, isto é a única coisa que a gente preparou já tudo, ou o que é dinheiro. Porque vão estar sempre no campo, não há cá hotéis nem restaurantes. Não, não. Isto tudo pensado? O nosso hotel, olha, o meia é este, o meia é este que está aqui à vista. Isto está tudo pensado. Temos os fatos de água, chover, para a gente se resguardar nela. Botas de borracha, também, gaivão, dentro. Ou seja, não tinham experiência de ficar assim fora tantos dias? Foi fácil pensar nesses pormenores todos? Tantos dias não tínhamos, mas já tínhamos alguma, porque a gente todos os anos faz a rumaria da Nossa Senhora dos Prazeres e a do São Mateus Delves. Todos os anos. Mas assim, tantos dias não. Tantos dias vai ser uma experiência nova para o grupo. E esta ida à Fátima, são todos devotos de Fátima? Todos. Onde alguma vez tinha ido lá a pé, por exemplo? Fui o ano passado a pé. Fui o ano passado a pé e este ano surgiu esta ideia de um grupo de amigos. Vamos experimentar a ver logo à noite e já lhe podemos dar uma ideia, pouco mais ou menos, o que isto é, que a gente também ainda não está a pensar bem. A pensar bem a estafa que vamos a apanhar. E os animais, são capazes de aguentar aqui tantos dias também? Temos e duas mulas suplentes já a contar com isso, porque isto é uma caminhada muito grande e estou-me convencido que elas têm a ser ajudadas. E temos que a gente também ajudá-las, temos que andar muito tempo a pé. Nas subidas, temos que ir a pé. Para as ajudarem. É o que a gente tem no nosso programa aí. Estamos agora com o Luís Lourenço, o organizador desta rumaria, que começa bem cedo, não é assim? O caminho também ainda é longo, são seis dias, portanto têm que sair daqui bem cedo para aproveitar o tempo. Exatamente, vamos partir quanto mais cedo melhor, que é por causa de aproveitarmos as horas mais frescas do dia, por causa de, portanto, também para não sacrificarmos muito os animais. As precauções tivemos que fazer várias viagens a Fátima, parar em vários sítios, falar com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, com donos de terrenos, onde vamos pernoitar e almoçar e jantar e essa história toda. Portanto, tivemos que ir lá bastantes vezes, pelo menos três vezes fomos. Eu penso que sim, aliás, também levamos animais suplentes, no caso de haver algum que tenha algum problema, porque isto é assim, são animais que podem sofrer algum entorso, uma coisa qualquer, tal e igual, conforme seja uma pessoa. Por isso é que também levamos animais substituídos, mas em princípios que vão, não nos vão darem problemas. Em princípios, esperemos bem que não. Levamos saco de camas, levamos a nossa roupa, algum material pessoal, o prato e a caneca de esmalte, para podermos comer o nosso talher. Pronto. Coisas necessárias, só o estritamente necessário. É o seguinte, eu gostava de se dizer, não fui eu sozinho a organizar isto, é assim, a ideia nem foi minha, a ideia foi de um grupo de amigos, como foi o Mesticas, o Quitó, o Manel Revisco. Pronto, eu somente ajudei a também organizarem, portanto a ideia não foi em absoluto minha, foi de outros. Com muita pena minha, mas pronto, foi de outros. Agora, para percebermos que cuidados é que têm que ter estes cavalos, estas mulas pelo caminho, estamos com o Nuno Teodoro, o ferrador. Que cuidados é que são precisos para esta, vai ser uma caminhada ainda longa, o que é que é preciso fazer pelo caminho durante estes seis dias? Então é assim, primeiro que tudo, antes da partida, os animais têm sempre que ser ferrados, para cuidar dos cascos, pronto, para não cochearem pelo caminho. E depois ao longo do caminho, aí tendo sempre a intenção, se há algum que se esferra, posso dar um ajeito para cochearem lá. Esta, vai ser preciso trocar alguma ferradura pelo caminho? Estão a prever? Estamos preparados para isso, esperemos que não salte nenhuma, mas se saltar terá que se arranjarem. Portanto, é uma espécie de manutenção que vão fazendo pelo caminho? Exatamente. Para que eles também se sintam confortáveis? Com certeza. Além do ferrador, é também preciso um veterinário para os cuidados médicos necessários pelo caminho. Nuno Fernanda é o doutor de serviço nesta Romaria. Já alguma vez tinha participado nestas Romarias? Não, nestas Romarias nunca tinha participado. Acho que é uma iniciativa muito bonita, além do cariz religioso, torna-se um ambiente muito agradável e com toda a apreciação da natureza. Enfim, espero que seja um passeio memorável. Enfim, isto é um passeio que vai ser completamente a passo. Os animais não vão nunca entrar em esforço, mas vão ser sempre observados. Não vá algum meter uma pedra no casco, ou algum poder cochear, ou algum dar um trupção. Enfim, para qualquer eventualidade que possa haver, há sempre os tratamentos de primeiros socorros para se poder acudir aos animais, que eles têm que ir também confortáveis, não é? Há quanto tempo é que já é Romeiro? Eu não sou Romeiro ainda, não, mas faço parte dessa organização da peregrinação à Fátima. Porquê é que decidiu participar nesta peregrinação? Porque é uma peregrinação muito rara, em Muares para a Fátima, e pela curiosidade e também por o significado de ir a Fátima. De qualquer forma, esta é então uma experiência nova, ir aqui na carroça? É uma experiência nova, sim. E que a partilha aí com o seu amigo de quatro patas. É verdade, a minha cadela, que anda sempre comigo, e que me acompanha, chama-se Luna. Ela também está muito entusiasmada, nós conseguimos perceber que ela está ansiosa. Ela olha para tudo, está espantada com tudo, mas ela gosta muito de cavalos. Para ela também é uma estreia andar assim de carroça? Não, porque ela aos treinos faz sempre de carroça. A chegada à Fátima está prevista para dia 4 de maio. A partida está a acontecer agora, nesta Rumaria dos Romeiros de Vila Boim. Até Fátima. E aí E aí Tchau, tchau.